Banco do Brasil está muito caro? Compensa investir agora ou é melhor dar uma segurada? Porque ele é um bom banco, né? Ele tem bons números, apresenta o recorde de lucro. O que você acha? O Banco do Brasil está barato também. Ainda está barato? Ainda está barato nesse nível de preço, né? Também está negociando abaixo do valor patrimonial, é um banco que paga bons dividendos, é um histórico bom, um histórico excelente de dividendos. Mas aquilo que eu falo, né? Tem um barato, tem um muito barato e tem um... está de graça, né? Então, numa bolsa onde está tudo barato, quase tudo barato, né? Você tem algumas ações caras ainda, tem algumas ações muito caras também, sempre vai ter isso, né? Numa bolsa onde você tem muitas coisas muito baratas, será que vale a pena comprar uma coisa que está barata? Então, não sei, eu acho que tem no setor bancário, existem opções melhores. De ativos que estão muito, muito baratos, muito descontados, né? O próprio Bradesco é um caso desse. Então, quem comprar Banco do Brasil agora, está fazendo um mau negócio? Não, não está fazendo um mau negócio. Se a pessoa tiver uma perspectiva de longo prazo, 20 anos, que é o correto, 25 anos, 30 anos, é o correto, está comprando uma ação com preço interessante. Mas, não está, não é uma super pechincha, né? Não é uma coisa super barata como a gente tem muito na bolsa brasileira. Se fosse no mercado americano, eu falaria assim, ó, pode comprar que está super barato, né? Está dado. Está dado. Agora, na bolsa brasileira, onde tem a volatilidade e ela gera oportunidades muito grandes, você tem coisa muito parecida. A mesma coisa, bebê Seguridade, né? Bebê Seguridade, agora você vê um monte de matéria. Não, bebê Seguridade é a ação de 2023. Né? Está assim agora. Está assim. Não, é agora. É a ação de 2023. Falar, agora que ela está a 30 reais, pô. E quando estava 19? Quando estava 19, ninguém queria. Não, bebê Seguridade tem muitos problemas, né? Ela está exposta ao mercado de sei lá o quê, está exposta ao mercado de sei lá o quê. Sempre tem desculpa para não investir, né? Sempre tem uma desculpa, né? E no momento que a ação está caindo, aí só surge notícia negativa. No momento que a ação está subindo, só surge notícia positiva. É. Então você percebe muito claramente ali... Três motivos para você investir em bebê Seguridade. Exatamente, né? Essa headline, né? É, mas quando estava lá na 19, ninguém falava. E a gente ficava lá, falando para os clientes da Verge Research, olha, bebê Seguridade está de graça, bebê Seguridade está barata. Aí o pessoal, ah, mas tem um risco de sei lá o quê. Ah, mas tem isso. Ah, mas o banco... Eu falo, cara, ah, mas é estatal, vai ter eleição. Entendeu? Então ficava aquele... As pessoas sempre tinham uma desculpa no ponto da língua, para não comprar bebê Seguridade. E agora está aí, valorizou quase 50% um ativo que entrega... Cara, um ativo que entrega dividendos, como bebê Seguridade entrega, valorizar 50% no ano é uma monstruosidade. Nem precisava valorizar. Verdade. Entendeu? Se para mim, se tivesse continuado a 20 reais, eu estava feliz da vida. É bom que você ia comprar mais. Ia comprar mais, entendeu? Então, é... Galera, vocês têm que entender o seguinte. Tem que comprar ação barata, né? Porque você comprou mais quantidade. É... Eu acho que a melhor analogia que tem para isso é você pensar numa fazenda produtora de leite. E cada ação é uma vaca leiteira, né? Se você pensar dessa forma, é muito simples. Por quê? Porque quanto mais vaca leiteira eu comprar, mais leite eu produzo. Né? Então, pessoal... Olha, isso é óbvio, né? Quanto mais de barato eu tiver a vaca, melhor. Porque em vez de eu comprar uma vaca, eu compro três. É... Verdade. Né? A Bradesca era uma vaquinha vermelhinha lá. Era uma vaquinha vermelhinha. Estava com 44. Agora eu consigo comprar três Bradescos pelo preço de uma. De... Há dois, três anos atrás. Então, eu compro três vaquinhas do Bradesco. Deixa ela lá. Né? Pensa assim, foi um ano difícil para a vaquinha. A vaquinha teve que se recuperar. Pegou o Covid, teve que se recuperar. Exato. Teve que recuperar. Aí ela deu uma desvalorizada. Teve que foi desvalorizada e tal. Aí a pessoa fala, ah, mas o Bradesco não está pagando o dividendo. Mas vai voltar a pagar. Sempre pagou. Né? Assim. É... O dividend yield também. O dividend yield é um indicador que mostra o passado. Não mostra o futuro. Então, quanto mais barato tiver a vaca leiteira, mais você vai comprar vaca leiteira. E mais você vai produzir leite. E isso é a analogia importante também para a pessoa medir o que tem que medir. Se ela quer ter uma carteira que gera dividendo, ela tem que medir o dividendo, pô. É, verdade. Ela tem que medir outra coisa. Ah, mas minha carteira não está valorizando. Eu falei, você quer uma carteira que valoriza ou uma carteira que gera dividendo? Você quer... O que adianta a sua carteira valorizar 50% nesse ano e o dividendo não crescer? Ou você ter um dividendo yield de ridículo, de 1%. Verdade. Galera, 1% de dividend yield na sua carteira, depois mede a sua carteira aí, em casa, e vê quanto está dando de dividend yield médio da carteira. Se tiver 1%, 2%, esquece a liberdade financeira. A pessoa nunca, nunca vai ter. Ou vai demorar 50, 60 anos. Porque o dividend yield, quanto que você recebe? Potencializa, né? Potencializa. Você recebe o dividendo, o que você faz com ele? Você joga no fogo? Não. Você pega o dinheiro e reinveste. Então, o dividendo yield, ele te dá uma medida de quanto você está reinvestindo na carteira. É um dado interessante. Na minha carteira, minha carteira entre 2021 e 2022, ela não valorizou praticamente. Ficou de lado. Ficou de lado. Ficou de lado. Mas o meu dividendo cresceu 74% entre 2022 e 2021. Olha que loucura, né? Por quê? Efeito do juros compostos. Reinvestimento dos dividendos. Todo dividendo que eu recebi em 2021, 2022, eu reinvesti na carteira. Então, você cada vez mais recebe mais dividendo. Você compra mais ações. Mas o meu aporte, ele praticamente, ele ficou o mesmo, né? Nesse período, não aumentei meu aporte de forma considerável. Mas só o reinvestimento? Só o reinvestimento do que eu recebi, que foi aumentando, eu consegui aumentar minha renda passiva. Então, em termos de resultado efetivo, de valorização, não teve. Mas, para mim, o resultado que importa realmente para mim é o crescimento do dividendo. Isso eu meço de forma, assim, quase, vamos dizer, prioritária, né? A minha grande prioridade é meio disso. Então, eu sei quanto que minha carteira cresceu, dividendos, entre 2019 e 2020, 2020 e 2021. Então, todos esses anos eu tenho um controle. E eu posso dizer o seguinte, desde que eu comecei a medir isso, a minha carteira sempre cresceu entre 20% e média, de 20% a 30% por ano, os dividendos. Então, é... É bastante, né? É muito. Se você pensar nisso em 10, 15 anos... Muita coisa, né? É muita coisa. E é sobre juros, juros sobre juros. Juros sobre juros. E esse crescimento vai dando, vai alimentando, retroalimentando a minha carteira. Então, o efeito bola de neve vem daí. Então, o fato de eu ter crescido 74% da minha renda, não foi porque eu aumentei muito o meu aporte, em termos, o meu aporte principal. Foi porque eu aumentei o meu aporte por conta do reinvestimento dos dividendos. E, principalmente, esse 74% veio do investimento que eu fiz entre 2020 e 2021. Porque a ação que você está comprando hoje, ela vai te gerar o dividendo... Você pode comprar uma ação agora. Ela vai me gerar o dividendo o máximo dela no ano que vem, né? Porque, de repente, ela já pagou o dividendo, já pagou um trimestre, já pagou... Verdade. Já pagou um semestre de dividendo, pagou o dividendo no início do ano. Então, esse ano eu já não vou receber o dividendo dela integral. Agora, no ano que vem, ela vai me dar o dividendo integral. Eu vou pegar todo aquele ano de dividendos dela. Entendeu? Então, eu falo, o resultado de dividendos que você compra a ação num ano... Você tem, na verdade, você tem que pensar no ano seguinte. Naqueles dividendos que você vai receber. Aí, o que acontece? O cara compra a ação aqui, aí chega que ela valoriza e ele vende. Aí, eu falei, pô, se nele é o tempo de você receber o dividendo, pô? Aí, não adianta, né? Você quer valorização ou você quer dividendo? Você comprou a vaquinha leiteira, pô, aí o preço da carne aumentou, você vendeu ela. Matou a vaca. Não, e outra coisa. Pra vender o bife. E outra coisa, o cara quer tirar o Neymar e o CR7 do time, pô? Porque, geralmente, a que valoriza é a que tem melhores perspectivas pra agora e pro futuro, né? Exatamente. Aí, o cara quer tirar o CR7 do time? Exatamente. É outro erro que as pessoas fazem. As pessoas vendem as ações que estão indo bem. E ficam só com as porcaria. E ficam só com aquelas... Ah, a que tá desvalorizando, é longo prazo. É longo prazo. É longo prazo. É, eu tô... Eu sou buy and holder. Ou seja, buy and holder é um fracasso que eu falo. Porque, assim, você só faz buy and holder naquela ação que tá desvalorizando e a ação que valoriza você vende. Aí, você vai ter uma carteira só com ações que vão estar com momentos ruins, momentos difíceis. Aí, você vai ter uma carteira que vai te deixar sempre com o pé atrás também, né? Então, assim, deixa as ações, esquece valorização. Lógico, se a ação valorizar e chegar num preço estratosférico, né? Acho que até você tem outra ação barata, até vale a pena vender e comprar outra ação barata. Eu até falo com o pessoal, a venda faz parte também do processo de acumulação. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.